Kiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Erlô que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Erlô te mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto. Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entra para ver Tonho deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Otto para testar a reação do namorado. Otto e Brisa se abraçam e se beijam. Bia percebe que Otto a escolheu ficar com Brisa. Joel e Marirene se desapara à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Erlô que encontrou Karina. Erlô descobre que Karina sofreu estupro visual. E aconselha Joel e Marirene a aconselhar a filha. Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que estava conversando com Júlia no apartamento que a filha de guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre a barriga de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto. Laís avisa a Estênio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Estênio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que aborde a construtora de guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante. Guerra ficará surpreendido quando a sua filha Chiara dizer que está grávida dele. Tudo poderá acontecer quando Chiara descobre que Ari é estéreo. Ela ficará surpreendida com a notícia e diz Teve uma vez que eu usei a toalha do meu pai. Eu não posso acreditar que eu estou grávida dele. Nesse momento, Guerra vê a filha conversando sozinha e diz Filha, você está conversando sozinha? Está acontecendo alguma coisa? Chiara chorando fala Pai, eu descobri uma notícia chocante. O Ari, ele é estéreo. Ele não pode ter filho. Ele é estéreo, pai. Então isso quer dizer, meu pai, que o filho que estou esperando não é do Ari. E eu já sei quem eu... quem é o pai do meu filho. É um pecado, mas é a verdade. É você, meu pai. Eu usei a sua toalha. Guerra diz Filha, que loucura é essa? Por que você usou minha toalha? Você sabe que eu... Todo dia quando eu vou tomar banho... Você sabe, porque você já viu o esperma na minha toalha e você vai alçar, Chiara. Você está maluca, minha filha. Agora aí, ó. A grávida de mim. A minha própria filha. Chiara diz É, pai. Aconteceu. Eu estou chocada. Chocada que estou grávida, não, senhor? Eu estou chocada, surpreendida, abalada. Eu nem sei mais o que pensar na minha cabeça, pai. Eu não posso tirar, pai. Eu vou fazer o que está na minha cabeça de fazer. E é isso. Guerra, vai sofrer um infarto e vai para o hospital. O rapaz vai achar que está morrendo e ao perceber que está ruim, vai chamar que a... Ele vai contar para a filha que ela não é sua filha e sim filha de Moretti. O casamento de Brisa e de Otto vai acontecer. Um lindo casamento vai acontecer na novela Travessia. Tudo poderá acontecer quando a mulher descobre que está grávida. Otto está perto de se casar com Bia. Quando, de repente, fica sabendo que Brisa está grávida de você. Apaixonado ainda e amando muito Brisa, resolve largar Bia. Ele tem uma séria conversa com Bia que pega uma arma e aponta para ele dando um tiro. Depois, a mulher se encontra com Ari e diz que Otto quer voltar para Bia, para Brisa. Ela fala errado, mas depois ela corrige. Ela conta que esse segredo sobre o seu verdadeiro nome está te deixando louca. Ari pede para a mulher tomar mais cuidado e dizer para Otto que também está grávida, já que os dois tiveram relação. A mulher resolve fazer o que Ari está pedindo. Ari recebe a visita de guerra na cadeia. O rapaz vai dizer para o sogro que não se arrepende de nada do que fez e que está lá porque mereceu. Mas quando sair, Guerra vai se ver com ele. Guerra lembra ao rapaz que ameaça é crime e que vai te processar para ele ficar mais tempo na cadeia Aonde ele merece. Ari ficará chocado e vai pegar Guerra pela camisa e Guerra vai mandar ele soltar. Os policiais chegaram a Ari e vai pegar Ari e levar para o hospício, já que está louco. Nos próximos capítulos, quando ela faleceria, Gil vai revelar para a guerra o grande segredo que Ari guarda as sete chaves com ele. Tudo poderá acontecer quando Gil está cansado de Ari, te fazer de trouxa e vai aclarar de guerra. Ele diz para a guerra o grande segredo que tem com Ari e o motivo por que ele te ameaça. Já que tem relações juntas, Guerra ficará surpreendido com a revelação e vai dizer que então que ele usou a piara e a brisa para se afastar de si mesmo e dar do que gosta. Guerra vai dizer para Gil que vai contar isso para a Ari falando na cara dele para humilhar. E Gil diz para a guerra se ele for contar isso ele pode ser preso por conta de homofobia, já que homofobia no Brasil. Guerra percebe que Gil tem razão e diz realmente, você tem razão, hoje em dia tudo é homofobia e realmente é algo que acontece com muitas pessoas que sofrem homofobia. Tem razão né, porque tem muitas pessoas homofóbicas hoje em dia no Brasil, infelizmente ainda existe muitos homofóbicos por aí, inclusive pessoas que assistem novela. E tem gente que é homofóbico porque não quer se assumir, pois é o caso do Ari. Do Ari, então para você ver, para você ver Gil, que hoje em dia as pessoas estão se escondendo. Na verdade hoje as pessoas estão se assumindo mais do que antigamente. Porque antigamente era, era prisão, sabe? Era, as pessoas se escondiam, ficavam com medo, com medo de contar, com medo de, entendeu? E hoje em dia não, hoje em dia é diferente, hoje em dia as pessoas, as pessoas fazem o que querem. Então, o Ari passou dos limites, ele usou a brisa. Imagina quantas vezes ele traiu a brisa, quantas vezes ele traiu a minha filha, por conta que não quer se assumir gay. Ele ficou com você, não sabia que você também era. Gil diz, é, mas eu não preciso ficar contando sobre o meu desejo para ninguém né. Guerra fala, você está certo. Você está certíssimo, então, você está mais do que certo na verdade. E vai desculpando se eu falei algumas palavras erradas. Gil diz, você é uma ótima pessoa, seu Guerra. Guerra, é, eu não concordei com ele com nada, sabe? Eu não queria ser amante. Eu disse a ele que era para terminar com a Kiara primeiro, mas assim que ele soube que eu sou gay, ele deu em cima de mim e aconteceu. Guerra diz, É, vou mandar uma mensagem aqui para a Kiara, para para ela conversar com o Ari. Pois ela pode bater nele, porque ela foi traída. Eu não. Entende? E eu não tinha motivo né. Só na parte que ele roubou. Mas ele vai pagar. Então, é isso. Acho que as pessoas, ainda mais as pessoas religiosas, que eu não quero falar religião. Essas pessoas, ainda mais essas pessoas, elas tomam muito conta da vida dos outros. Sabe? Ela, ela é tipo, de vez de tomar conta da vida dela e da religião dela, ela toma conta da vida das outras pessoas, ela, ela se mete demais na vida das outras pessoas, dizendo que a pessoa vai para o inferno, porque é gay, porque é leves, porque é... Entendeu? Então, acho assim, que cada um deveria tomar conta da sua vida, e não ficar tomando conta de uma e da outra vida. É. Mas os... Mas essas pessoas de outra religião... Tem algumas... Que já foi leves, cá. Já foi gay. Hoje, finge que não é. Hoje, finge que não sente mais aquele desejo. Sabe? Hoje, finge que não... Não tá nem aí. Para nada. Mas na verdade, tá. Na verdade, tá ali, ó. Com sangue fevendo, querendo. Mas... Mas o negativo não deixa. Então... Tem pessoas que... Tem pessoas que... Infelizmente... Não se assumem. Gil diz... É. Eu já passei por tudo isso e... Eu entendo tudo. Mas... Ainda bem que... Ainda bem que já me assumi... Ainda bem que já sou... Assumido. Guerra fala... Guerra fala... É. Então... Tá tudo certo. Obrigado por me contar a verdade. Que Yara vai tirar a satisfação com a Ari. E ele diz... Verdade. É verdade sim, Kiara. Eu sou. Dica aí. Várias... Vezes com Gil. Que Yara se sente traída. Chora desesperada. E diz... Você não poderia fazer isso comigo. E nem com a Brisa. Quantas vezes você caiu ela. A Ari diz... Trezentas. Trezentas vezes. Inclusive... Foi eu que troquei o filho dela na maternidade. Kiara fica chocada e diz... Você é um louco. Você colocou o filho dela na maternidade. E aí a gente tem que fazer isso com a presidência sobre... A partir da dimensão...